A vida e a obra de Carlito Maia, filho do ex-prefeito de Campinas, Orozimbo Maia, estão em cartaz no Teatro do Colégio Liceu, em Campinas. O espetáculo retrata as rígidas regras da época e também o comportamento da sociedade entre as décadas de 30 e 60. Durante a tarde foram feitos os últimos ajustes no cenário. Os artistas ensaiavam para o espetáculo de hoje à noite. No palco, a vida e obra do ator, artista plástico e médico Carlito Maia, filho do ex-prefeito de Campinas, Orozimbo Maia. Carlos nasceu em 29 de julho de 1903. Foi um nome de destaque no meio artístico campineiro e famoso por suas fantasias de carnaval e pelos bailes que promovia na cidade. A peça surgiu da ideia de resgatar a história de uma importante personalidade que protagonizou choques de comportamento em uma época de regras morais e sociais rígidas. Os campineiros que vierem assistir vão ter certeza que estamos falando de um homem que se dedicou à arte em Campinas. Então isso é universal também, um homem como ele. Então não só campineiros, pessoas que tiverem interesse de conhecer a vida de um artista, né, que teve tanto significado, tanto significado para uma cidade. Para compor a peça foram feitas pesquisas de documentos e fotos. O espetáculo mostra a trajetória de Carlito, embalada por marchinhas de carnaval, choques culturais e muitos bastidores da vida social e política de Campinas. Quando ele veio para Campinas, nós conhecemos muitas pessoas e fizemos entrevistas com essas pessoas. Então criou-se assim uma conduta que o Carlito sempre tinha. Um desenvolvimento, uma educação, uma simplicidade. E é isso que eu busco mostrar no palco. Cantando por causa de uma colombina Acabou chorando, acabou chorando Amém. Obrigado.